Vamos pôr as cartas na mesa. Em 2009, a governação estava nas mãos de um leque de ministros e deputados próximos de um famoso vencedor. A fiscalizar este governo, tínhamos uma mão cheia de asas. Mas, como pode sempre acontecer neste jogo, alguém fez batota. O país saiu a perder. Apostou-se num novo baralho. Só que no jogo seguinte, os trunfos apenas mudaram de mãos. As mesmas cartas voltaram à mesa. Até mesmo aquelas que tinham feito jogo sujo. Como responsabilizar os batoteiros se as cartas são sempre as mesmas?